Oi gente, tudo bem? Hoje é meu primeiro vídeo no canal Hoje eu vou começar explicando na minha vida Essas coisas assim E é isso Porque hoje é só Sabe umas coisinhas Que a gente quer ser youtuber E... Está complicado no caso Então... Deixa eu ver aqui Então gente, continuando Esse vídeo eu vou passar no Youtube Antes eu fazia vídeo Mas... Antes eu fazia vídeo Mas tipo, fazia, fazia, fazia Mas eu não postava Eu esqueci de postar Mas eu vou tentar Fazer vídeos assim Todos os dias pra vocês Eu quero chegar pro melhor Já quero começar bem Com bastante inscritos e tudo mais E tipo, pessoas se reclamarem Eu vou explicar agora Essas coisas Então começando Gente Vamos voltar A tudo Depois eu conto a história O que aconteceu na minha sala Então, mas antes de eu contar essas coisas Deixa o like Se inscreve no meu canal E... E é isso Porque... Pra dar vídeos Essas coisas Assim, né Pode deixar o like Por enquanto não vai ter foto Por quê? Porque eu não sei colocar foto Eu vou pedir pro meu primo Colocar foto pra mim Quando ele vem aqui em casa Porque provavelmente ele sabe colocar Então bora Gente Se eu tipo Parar de fazer vídeo Há 15 dias Ou se eu tiver Um lugar diferente Com remédio Essas coisas Então... Porque eu vou estar internada Por quê, gente? Vocês devem estar pensando Tipo, por quê? Tipo, vocês devem estar pensando Por quê? Né? Mas... Porque eu tenho uma doença genética No caso Eu tenho uma doença Genética E... Eu interno bastante Então, tipo Se eu parar de fazer vídeo Assim É por causa que eu tô internada Ou tá acontecendo alguma coisa assim Do tipo No caso Tipo, se eu parar assim Vai ser por isso, gente Tipo, agora eu acho que eu não vou fazer muitos vídeos, gente Por quê? Porque eu tenho prova Né? Tenho prova Daí fica meio difícil Como eu tenho prova Agora A minha primeira prova É... Daí fica meio difícil Depois eu vou falar umas coisas mais importantes Mas eu queria falar isso mesmo E é isso, minha vida Vocês podem ver que tem um negócio ali atrás Que é a minha sonda Eu tô passando que eu tenho um bóton Mas eu não vou mostrar porque É... Não sei, gente Se vocês quiserem ver Vocês podem procurar no Google Uma foto Então Já vamos começar Que eu deveria ter falado isso antes Mas Tá, né? Nazine Então Meu nome é Alicia Beatriz Isoli Bom Minha família me chama de Ali Da parte da minha mãe Da parte do meu pai Me chamam de Alicia E outras coisas Bom Mas normalmente na minha escola Eu me chamo de Alicia Eu não me chamo de Ali Nada Porque o meu apelido No caso é Ali Então Continuando Eu tenho nove anos Eu ia falar oito Acostumada de falar oito Né, gente? Fiz vinte e dois de julho Agora eu também ia gostar Vinte Mas Estou acostumada de falar Ah, eu tenho oito anos Mas agora eu tenho nove anos É... Eu tô no quarto ano Só não vou falar o nome da minha escola Porque, né, gente É um pouquinho perigoso, né? Então Esquece Eu não vou falar o nome da minha escola Mas Bom Então é isso É... Vai ser um vídeo de hoje Bem curtinho Porque amanhã Tem mais vídeos Assim Tem vários vídeos no canal Só não vai ter Sábado e domingo Porque eu também tenho que aproveitar, né, gente? Assim, o dia a dia Tipo Eu não sei que horas Que eu vou postar Eu vou postar Um Um, tipo Eu vou postar Um vídeo aleatório Tipo Pode ser de tarde De noite Bom Agora eu tô postando de noite